O que é a gatinha do meio? Essa daqui entrou no cio e o Cuiuba, Cuiuba não, o Zoiudo, né, passou uma semana de lua de mel com ela. Foi uma semana para eles maravilhosa, né, para mim meio assustadora imaginando o que poderia vir por aí. E essa daqui também está na época de entrar no cio, porque nasceu no mesmo dia, entendeu? E são muito carinhosas, muito boazinhas. O que é que eu vou fazer? Eu vou levar amanhã para castrar. Eu sei que ela deve estar preenha, claro, porque passou uma semana na esbórnia, né? Então amanhã ela vai ser castrada. Ó, esse daqui é o pai, o Zoiudo. Só come e dorme, né? E faz outras coisas também. Está agora dormindo, né? Dormindo o sono dos justos. Tá bom? E ele vive aqui dentro de casa também. O Zoiudo, olha aqui, deixa eu ver tua carinha aí. Ô, menino, menino, nossa, é preguiçoso. Esse é o pai. Vão nascer uns filhotinhos? Iriam nascer uns filhotinhos limpos. Lindos. Eu digo que iriam, porque amanhã eu vou levá-la para castrar. E é o motivo desse vídeo aqui. Amanhã ela vai ser castrada e eu vou ter que pagar essa castração. Então eu quero fazer uma campanha aqui. Quem quiser ajudar na castração, a castração vai ficar em 300 reais. Fora que depois eu vou gastar de antibiótico, anti-inflamatório, curativo, não sei. Mas 300 reais é a base do veterinário para castrar. Ok? Amanhã eu vou levar lá de manhã. Então se alguém quiser contribuir, eu vou deixar meu pix aqui. Para qualquer quantia, 10 reais, 5 reais, 1 real, qualquer quantia é bem-vinda. Porque eu quero castrar as outras também. Essa daqui é fêmea, só tem fêmea aqui em casa. O único macho é o Zoiudo. Tá bom? Então quem quiser ajudar, meu pix, é o meu e-mail. paulafonso.almacarioca.com Arroba de e-mail.com Ok? Qualquer valor. paulafonso.almacarioca.com Vou deixar... Olha só que a massa de pão gostoso. Vou deixar aí embaixo, para quem quiser me ajudar. Isso aqui, quando ela deita no meu peito, vai ser uma delícia. Tá bom? Pessoal, um bom final de domingo para todos. Tchau. 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 Obrigado.